Como eu disse não faz muito acerca da minha esposa, nós estávamos indo à loja aqui e vimos um milagre, quase. Era verão, uma mulher estava de vestido, e eu disse, isso é uma coisa estranha. Eu disse, se tivesse com a minha câmera, eu tiraria a foto da dama. Está vendo, porque nós, aquela foi a primeira mulher que vimos de saia, você sabe, vestida como uma dama devia estar, todas as mulheres. Ela disse, bem, porque é, Bill, do jeito que nossa gente se veste, é que nós somos ordenados? Eu disse, não é o nosso povo, é o povo de Deus. Requer-se santidade do povo de Deus. Disse, bem, elas não vão à igreja? Eu disse, há uma dama bem ali que canta no coral, numa certa igreja aqui. Bem, então, por que isso? Eu disse, porque ela não é ensinada diferente. É exatamente isso. Agora, porém, nesse dia, ela disse, bem, nós não somos americanos? Eu disse, não, nós vivemos aqui, porém, não somos americanos, nós somos cristãos. Nosso reino é do alto. Se nossa vida vem dali de cima, então nós agimos dessa maneira. Porque nós vimos, nossa vida é de um lugar santo. Tem aparência diferente, veste-se diferente. A mulher lá em cima tem cabelo longo e elas não usam maricure no rosto, e elas não usam shorts. Elas usam saias e vestiduras longas e vestidos. Elas têm cabelo longo e coisas tais. Mas, assim, a natureza disto, dali de cima, reflete em nós. Os homens não fumam, mascam, mentem, roubam. Eles vêm, o espírito deles vem de um lugar santo. Faz que hajam de modo santo, que reconheçam uns aos outros como irmãos. É isto. Nós somos de um reino, e nós temos um rei. E ele é o rei dos santos. E a palavra santo vem da palavra dos santificados. Então, quando uma pessoa é santificada, Cristo, o Espírito Santo, se move para dentro do coração e se torna rei sobre isso. Amém. Oh, que coisa! Isso devia atingir em cheio. Oh, quando o vaso santificado de Deus, Cristo, o rei, o Espírito Santo, se move para dentro. E um rei tem seu domínio. Amém. E o seu ser inteiro é regido pelo rei dos santos. Um reino. Todo reino na terra será comovido, despedaçado por poder atômico. Porém, a Bíblia diz, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Amém. Rei dos santos. Rei dos santos. Rei dos santos. Rei dos santos. Amém.